Olá, meu amigo, minha amiga aposentada, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo, muito, mas muito importante mesmo para você que é beneficiário do INSS. A Caixa Econômica Federal, em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social, estão liberando novo pagamento. E olha só, você que é aposentado ou pensionista já pode estar sacando nesta semana. Mas que pagamento é esse? Olha só, quem trabalhou de carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988 pode ter direito agora a essa nova quantia, essa bolada que está sendo liberada através do INSS. Então essa informação é muito importante. Eu vou trazer essa notícia para você que é aposentado ou que é pensionista do INSS. Esse novo saldo aí está disponível para beneficiários do INSS que trabalharam entre 1971 e 1988. Então, se você sabe que trabalhou entre em algum desses anos aí, pode ter certeza que essa notícia é para você e talvez você tenha direito de receber essa bolada na sua conta também, ok? Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live, tá? A live de hoje vai ser um pouquinho mais rápida, mas vai ser uma live bem objetiva porque nós vamos falar aqui sem enrolação desse assunto que é extremamente importante se você é beneficiário do INSS e trabalhou naqueles anos em que eu citei, né? 1971 e 1988. Essa informação é muito importante, tá? Eu quero fazer um convite bem rápido Antes da gente começar falando aqui sobre esses assuntos, sobre esse dinheiro que está sendo liberado, eu quero convidar você que é aposentado ou pensionista do INSS ou recebe qualquer auxílio do INSS também a se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações de forma 100% gratuita. A gente não cobra nada por isso e você acompanha as informações todos os dias referente ao INSS de graça, tá? Então, você nos ajuda se inscrevendo e também você acaba ficando sempre muito bem informado com as últimas e as principais notícias sobre o seu benefício, tá? Vamos lá, pessoal. Você trabalhou entre 1971 e 1988? Presta atenção aqui que você provavelmente pode ter direito às cotas do PIS-PASEP, o novo pagamento que está sendo liberado pela Caixa. Põe na tela. Até o dia 5 de agosto, aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores que possuem saldo de cotas do PIS-PASEP poderão realizar o saque dos valores, que já está sendo liberado, inclusive, tá? Que são destinados a profissionais que trabalharam com carteira assinada na iniciativa privada ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988. E olha só, existem atualmente 25,4 bilhões de reais do PIS-PASEP parados porque as pessoas não sabem que têm direito de sacar. Então, agora, todos os participantes que estão cadastrados no fundo do PIS-PASEP que possuam saldos de cotas podem realizar o saque integral dos valores, tá? Na hipótese aí da morte do titular desses valores, né? O saldo da conta vai ser disponibilizado para os seus dependentes ou para os seus sucessores que está previsto na lei civil, tá? Então, caso você seja herdeiro, você também pode estar realizando o saque desses valores. Você vai ter que apresentar aí alguns documentos, tá? Olha só que importante essa informação aqui para você não perder esse dinheiro. É a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil que estão liberando, tá? Mas como saber aonde você vai sacar e como sacar esse dinheiro? Põe na tela. O PIS é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal e cabe a ela liberar os valores para os trabalhadores com carteira assinada. Já o PASEP é de responsabilidade do Banco do Brasil cabendo a ele liberar os valores para os servidores públicos. No entanto, a Caixa Econômica Federal é encarregada de distribuir as cotas do PIS, do PIS-PASEP para trabalhadores do setor privado e também para os servidores públicos. Tudo isso porque o fundo do PIS-PASEP foi extinto e os seus recursos foram transferidos para a conta do FGTS, né? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, essas quantias que estavam disponibilizadas no PIS-PASEP foram também transferidas para o seu FGTS, tá? Como é que você pode fazer a consulta, né? Para sacar essas cotas do PIS-PASEP se você trabalhou de 1971 e 1988, né? Você quer saber se tem direito e o que fazer. Presta atenção aqui. A consulta e a retirada poderão ser feitas até o dia 5 de agosto desse ano pelo aplicativo do FGTS. Você pode baixar o aplicativo FGTS no seu celular. Então, os beneficiários não precisam comparecer às agências bancárias. E agora eu vou trazer o passo a passo para você, beneficiário, entender como sacar essa cota do PIS-PASEP. Põe na tela. É possível solicitar o saque no próprio aplicativo. Selecionando a mensagem Você possui saque disponível e depois clicando em solicitar o saque do PIS-PASEP. O trabalhador deverá escolher a forma de saque em crédito ou em conta, aliás, crédito em conta ou presencial. Depois disso, verificar seus dados e selecionar confirmar saque. Na opção de crédito em conta, o saldo será acreditado em conta bancária de qualquer instituição indicada pelo trabalhador sem custo algum. Caso a sua documentação estiver toda regular, né? E o trabalhador, o aposentado ou o pensionista tiver direito ao saque após indicar sua conta de preferência, né? A conta do seu banco, onde você quer que o dinheiro caia, o valor vai cair na sua conta bancária informada em até 5 dias úteis, tá bom, pessoal? Então, uma informação aí muito importante. Você acompanhou aqui como fazer a consulta desse saque do PIS-PASEP. Nós temos aqui mais de 10 milhões de pessoas, tá? Informações que eu não trouxe aqui, que o site não trouxe aqui. São mais de 10 milhões de pessoas que ainda não receberam as cotas do PIS-PASEP simplesmente porque não sabiam que tinham direito a esses novos valores, tá? Então, conforme a gente acompanhou aqui diversas vezes ao longo do nosso vídeo, esse valor já está sendo liberado, tá? São mais de 25 bilhões de reais disponibilizado pelo PIS-PASEP que estão sendo liberados agora já para quem trabalhou entre 71 a 1988. Então, você que trabalhou entre esses anos já sabe aí que provavelmente tem a direito, tá? E os saques que já estão liberados hoje vão ficar disponíveis até o dia 5 de agosto de 2023. Então, presta muita atenção para não perder a data do saque, para não perder esse dinheiro na sua conta, tá? Uma notícia extremamente importante. Todos os participantes que estão cadastrados no fundo PIS-PASEP podem realizar o saque integral desses valores já a partir de hoje até o dia 5 de agosto de 2023. São mais de 25 bilhões de reais para 10 milhões de pessoas aqui no nosso Brasil. Comenta aqui, o que é que você achou dessa informação? Você acha que tem direito de receber essas cotas do PIS-PASEP? Você trabalhou entre 1971 e 1988? Deixa aqui embaixo o seu comentário aqui. É muito importante, tá? E qualquer dúvida que vocês estiverem em relação a esse vídeo aqui também pode deixar o seu comentário que eu vou estar ajudando todos vocês na medida do possível em relação a esse novo saque, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito pela sua presença Obrigado pela sua companhia Eu desejo que você tenha um excelente dia e nos vemos no nosso próximo encontro Fique com Deus e um abração para todos vocês Tchau, tchau!